É um prazer estar aqui, estreando nessa escola maravilhosa, mais uma vez de branco na minha vida. Muito feliz. Então vai dar o seguinte, como o presidente pediu pra gente começar fazendo o seu ameão, eu quero convocar o pessoal todo da estreia na boa cidade, que a vida a gente vai ter dançado em 2010 na boa cidade. Então vamos chegar aqui, vamos fazer a operação de espalhar e sair pela boca. Vamos lá ganhar! Vai ver, vamos chegar, vamos chegar, vamos animar, vamos animar! Mais ou menos assim, ó. Meu coração vai disparar, sair pela boca, não dá pra segurar, e aí? Luz independente me leva pro céu, sou mocidade, sou bateria, Luz independente me leva pro céu, sou mocidade, sou bateria, não dá pra segurar. Mais ou menos assim, ó. Luz independente me leva pro céu, sou mocidade, sou bateria, não dá pra segurar, Luz independente me leva pro céu, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Luz independente me leva pro céu, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Luz independente me leva pro céu, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Mais ou menos assim, ó. Luz independente me leva pro céu, sou mocidade, sou bateria, não dá pra segurar. Luz independente me leva pro céu, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Amém. 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 Amém.